Canal Rian Mix CDs. O Real chegou. Vem, dá-lhe a dentada. São amores que vêm, são amores que vão, são amores que terem que matam, mas soltam o coração. Uma manha de domingo, tocou no celular, havia uma mensagem que dizia sim. Apesar dos nossos planos, de tudo que vivemos, sinto muito mais que bom enquanto durou. Liguei logo pra ele, mas deu fora diária, falei com meu amigo, ele não acreditou. Contei da nossa vida, nossa história de amor, de tudo que vivemos. O Novo Surreal. Que pena acabou, são amores que vêm, são amores que vão, são amores que terem que matam, mas soltam o coração. São amores que vêm, são amores que vão, são amores que terem que matam, mas soltam o coração. O Homem do Baile Chegou. Eu sei que não valorizei, você se dedicou e eu contigo só brinquei. Patrese. Não consigo comparar hoje o tanto que te quero, se recorde de você no passado. Hoje o tempo me prova o contrário, volta e vir, eu quero dizer que te amo. Oh, meu amor me perdoe, eu fiz tudo errado. Oh, meu amor vai junto a nós dois, vai junto a nós dois. Oh, meu amor me perdoe, eu fiz tudo errado. Oh, meu amor me perdoe, você se do tanto e vai junto a nós dois. Oh, meu amor me perdoe. e agora e deixa um abraço também nosso grande parceiro o gerente Marcelo tá aí o homem tá aqui no lado esquerdo bora Marcelo aqui e o que? e o que? e o que? para a Luan o Luan também da Crocovib o J Daniel Beck também o parceiro William o rei do óculos e a toda nossa comitiva de halteiro também aqui com a gente obrigado viu eu o William o rei do óculos tem que trazer um pro Patrese pra gente trajar o ponteiro que desquiado bora lá bora lá e aí poter já que presente com a gente bora garoto foi bom te amar não consigo esquecer só os melhores vem comigo vem comigo tem noite de amor você me deixou de um jeito que não dá pra aguentar o baile assim dói demais então canta te liga e você? tá bonito segue o baile pra provar todo aquele amor que eu tinha pra você um, dois, lá vai você nem pensou não me deu valor não quis nem escutar tudo que eu tinha pra te dizer não me deu nem outra chance pra provar todo aquele amor que eu tinha pra você segura o magrão o magrão tá de férias tá com tô na ponta pra aguentar assim dói demais nunca pensei que pudesse existir um sentimento tão forte assim e é por isso que eu te peço amor não me deixe assim então diz, vai você nem e aí meu parceiro Celo GDG já que presente com a gente abraço garoto não quis nem escutar e aí bebê não me deu nenhuma chance pra provar todo aquele amor que eu tinha pra você vem dançando vem dançando num baile e dou pra trás e mansão é lábio o que você falou pra mim me pode ser um de um sonho ruim veja-me viajando patreze e aí anjo meu anjo pense nesse sonho ruim é ser longe de mim sem andar meu anjo pense sou de sua visão e o meu coração te chamar e em nome de Thalia Modas alguém em Brasil Thalia Modas é a nova parceria com o baile do Patreze e já na tela meu irmão tamo junto e misturado meu parceiro empresário Eric é Thalia Modas no varejo na tacada bagulho doido meu irmão não mora como um pesadelo me acordei é Thalia Modas meu anjo pense nesse sonho ruim você longe de mim sem andar vem dançando vem dançando vem dançando chama DJ Patreze a resistência R2 crocodilo crocodilo está na área é o baile do Patreze se você tiver tempo pra mim me diga para onde não pode ir eu quero que você me diga se me ama se não me quer mais só fico nessa solidão esperando a resposta do coração por favor me liga amor eu quero que você me diga se me ama se me quer se me quer como mulher voltar pra mim tô com saudades de ti e hoje é aniversário do meu amigo amigo particular do Patreze meu irmão fortíssimo Júlio da Pedreira parabéns Lúlio felicidade muitos anos de vida paz, saúde e sucesso sabe que tamo junto fortíssimo aniversário do não dá para de ver deixa aí tudo na conta dele hoje tô nem vendo sofrendo precisando o beijão também é Carol Santos e aqui com a gente e aí Carol e abraçando o facho meio o nego o tel dos anônimos os caminhoneiros também diretamente lá de São Paulo os paulistas tão na área lá vem mais uma toma vai é do jeito quem lembra é o Brasil dessa aí bora bezerra do Palmeiras foi sal e colorau você está tamo grandão agora esquece estou ficando louca só penso em você e abraçando o facho meu grupo coelho saúde e os virgens a noite as estrelas iluminam meu quarto quem gosta dessa música é o burro sinto do vai atenção agora falando com a lua peço teu amor bora mansão bora mansão eu tenho esperado textais em algorras 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 3, 2, 1 agora em algorras em algorras confesso que no fundo eu duvidei tive medo em segredo guardei o sentimento e me suporquei mas agora é a hora eu vou gritar pra todo mundo de uma vez então grita mais eu tô apaixonado eu tô cantando eu tô cantando tudo e não tô nem ligando pro que vão dizer amar não é pecado se tiver errado e a gente vai aproveitar e a gente vai aproveitando e a gente vai aproveitando também fazendo convite a toda a galera aqui da mansão que sabadão tem Mosqueiro sábado tem Mosqueiro sábado tem a ilha é no Botequim lá em Mosqueiro para a botequim para a botequim para a botequim O resultado do seu desprezo, do seu descaso Isso faz me sentir como um beija-flor O que será? É o Mob, esteja no telão aí, ó Eu falava em ter me entregado, te amei Mas você não levou a sério, não sou um super-herói Tenho sentimentos, nem um peito e ferro Que nunca jogou E a família Grau também, já por aqui, ó Aquele abraço E a Cybernet Telecom A melhor internet No estado do Pará Fechado com o baile Cybernet Telecom Tamo junto e misturado É o baile do Patrese É o baile do Patrese E Marlon Beach Então, vamos lá Chorar não vai trazer você Gritar, ligar, o que fazer Olha aí, Gabigol E não dá mais Isso é da boa Isso é puro malte Tanto em ti No quarto sinto tanto frio Eu me apaixonei Será que vou te esquecer? E eu e eu Eu vou Vou insistir Não posso viver assim Toda noite eu choro Em minha cama Também faz muito frio O céu tá estourado Tá aqui, só bora dizer Tudo que eu sinto por você Tá no telão do animal Sombro do arte Entre direita a pó Esse som é de fechir Junto com o Salomão na direção Brasil comando E para o vermelho Vou amar você Ela está de vá E a top sorte, Brasil É a rifa mais famosa Do estado do Pará É a top sorte Tá na tela, ela E aí Quando te vi O amor renasceu Dentro de mim E aí, Savita dos Balões O sonho me fez votar Com o Leonardo Zumil E agora Não gosto só de Leonardo E o meu coração Bateu forte por ti É de ser o amor Do lado agora Eu sou feliz Amor Troco a mão Tá de Leonardo Mas o destino Agora me faz viver Sentir E a Amazônia Esporte também É a verdadeira paga da hora Bateu uma boa Amazônia Esporte Na Naté E agora Se for Vamos nessa E agora Passo Os dias a esperar E o que? Com os versos que escrevi Para um dia te falar Tudo passa Quando eu lembro De nós dois Olhando o mar Voltar pra mim Aonde está Tá de vida Patrece DJ Patrese Lavar Se eu Bebi Não foi por causa De você Posso jurar É a Amazônia Esporte Ares Na tela do Não foi pensando Que ainda Sofro Por você Se alguém Falou Que andei mostrando Seu retrato Seu conversa Só nos marcantes Tudo quer receber Não me interessa E em nome também De Ricardo Chidores O homem do gás Do bairro E do gregodinho Ricardo Chidores Tá na tela também Que a sua estrada E eu E eu Eu já te esqueci Ricardo Chidores Quando o amor Acaba O coração Sabe o caminho Pra seguir Pra se ligar Deve ser outra pessoa Ou num caso parecido Deve ser alguém Querendo só brincar contigo Mas se fosse diferente E ela E aí Fortiço Hoje a gente vai tomar uma Prepara Hoje é o dia da mentira Eu brinquei E você caiu Na verdade Hoje é o primeiro De abril Te liga no bagulho Te liga no bagulho O novo surreal O novo surreal Vamos nessa Meu surreal Crocodilo O surreal Chegou Tenho uma história Pra te revelar Um segredo Que eu não posso mais guardar Tente ouvir Prestando muita atenção Só uma coisa Peço Não se assuste não Antes de te conhecer Eu já te amei Antes de te amar Eu já me apaixonei Sofri tão calado Guardei as palavras Entre o medo E a verdade Eu olhava para ela E ela não me via Falava o tempo todo Dela E ela não sabia E aí Brasil Tá pegando Cartão anônimo Escrito Te amei No dia seguinte Quis me aproximar Peguei o Que ela iria pegar Na próxima Por causa Ela embarcou Com o amor Apaixonante Ela me olhou Era você A menina dos meus sonhos Que eu me apaixonei A menina que as flores O cartão eu mandei Pra anunciar que era amado Mesmo sem saber Admirado muito E o que? E o que? Era você Me perdoe esse tempo todo Sem falar Bem antes de te conhecer Você vivia vagar Nos meus porões Tuos pensamentos meus Até que um dia Dentro do ônibus Aconteceu Onde é a parada Hoje Marlomidia Hoje Sexta-feira O bicho vai pegar Onde é Marlomidia Hoje Hoje tem bacaré Na Vila dos Cabanas Pela primeira vez O nosso animal Vai chegando Em Vila dos Cabanas É o surreal Em Vila dos Cabanas Então pronto A pedida É Vila dos Cabanas Na fronteira Hoje Papá O Cacodilo Pai do Padulés Em Marlomidia Um, dois, três Vá, 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 vá É na fronteira Feliz Eu nunca estive tão feliz Quando você passou E sorriu pra mim Eu nunca me senti Hoje é a música do Do Fortíssimo Ele tá feliz, Davi Querendo ter você junto A mim Mais um ano de Vila E você partiu Mais aí E vai pagar tudo Hoje na mansão E quando a chuva cai Eu penso em você Eu penso em você Meu grande amor Eu sinto teu beijo Quando a chuva toca em mim Quando o vento sobra uma brisa Volte pra mim, meu amor Preciso te amar Preciso te amar Preciso te amar Preciso te amar Só no tempo E a pirraceira do binguim Eu vou curtir Crocodilo Me abrace É pissarreira, né? Não diga que eu sou De joelhos peço, filho Tento parar o tempo Para te encontrar Fecho os olhos Vejo você Quantas vezes me entreguei A oito braços E esse ser desastro de hoje Vai com o meu parceiro Ju E da Pedrinha Prepara lá, meu irmão Lá na toro Aquela brindada E sigo Lá vai Pobre coração Incensado De joelhos te peço Chamo por teu nome Não vá, não vá Jamais se vá Toma E o ventilador aqui, hein, pai? Alô, Alberto Martins Te confesso É mágica e emoção Grande Alberto Os olhos denunciam o coração Sabe de confiar sem barato O homem do uísque No meu rosto até perde a cor Ele bebe muito Olha, eu tô desconfiando É sintoma de amor Bora, Alberto Mas eu não tô vacinada Sabe o botequim, mosqueiro Agora, por favor Cuida do meu sentimento Eu tive medo de me apaixonar De repente aconteceu E algo me... Essa música linda, ó Eu vou te amar É você que eu sempre sonhei E o quê? Foi você que eu sempre esperei Sem querer Te encontrei Já passei dentro E que eu mais precisei Eu me proíbo De esquecer Que eu não posso Jamais te perder E o quê? Sem você Vem comigo Eu não sei Se eu vou suportar Tanta dor Eu preciso viver Esse amor Vai virando Vai virando Esse é DJ Paulinho E aí, Paula Onde se esconder o amor Que eu pensei Que eu pensei em ser eterno E agora, e agora? E o que me restou Foi solidão e certeza Se você também me amou Eu sonhei demais Mas não vou deixar Tô deixando te roubar Só musicão, vem! Sempre estarei aqui Esperando sua volta Pois um grande amor Não se esquece E eu E eu E eu E eu Eu amo Eu amo Amor Amo você Minha vida Eu amo Eu amo Amor Amo você No meu mundo Eu te juro Não deu Você me enganou Me deixou triste Agora Sinto muito Não deu A resistência Patrese Salido Você só me fez sofrer Você me fez Ai, ai, ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Acabou Ai, 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 ai Ai, 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 ai Acabou Toma que toma Toma que toma Toma que toma Manda Manda Tarde patrana Vamos lá Companhia do técnico Uma máquina de fazer sucesso Já, já, o bagulho Vai doida Manda 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 Atenção garçom, lá um chega aqui no palco, galera tá fina de beber. Agora! Agora! Atenção garçom, lá um chega aqui no palco, galera tá fina de beber. Será que você gosta mesmo de mim? Vai me dizer que era pra sempre, isso é amor. Atenção garçom, lá um chega aqui no palco. Eu não quero tocar, tá bem bem. O forte também! Galera das joias de ouro do estado do Pará. Referência, aqui com a gente. Jóias de ouro do Pará. E aí? Atenção garçom, lá um chega aqui no palco. Tô ouvindo o que tá falando. Tô ouvindo! E aí, mansão! Só quem já viveu entende. Viu de mim, mas hoje rende. Seguindo a risca de sempre, mas... Nosso lema não é o crime, ninguém negou. Grif combinando com a minha cu. Conquistando o que tem valor. Não passa a som, falou pro Bizerra. Mas tarde tem churrasco de porco. E agora pode aplaudir-me. Desempenho, desempenho. Menor né tudo... E agora? Menor né tudo que eu tenho. Mas né pra isso que eu venho. Mas né pra isso que eu venho. Porque revida pra nós, né? Joga o laser aí, Malomite! Bateu do Brasil aí. Atrás da meta eu esqueço. Não consigo parar. Deixa como tava lá, Brasil. Só sim, mano. Mas eu não vou vacilar. Hoje eu não sofro de amor. Hoje eu só vivo a cantar. De jagar no Morumbi. De poste no Guarujá. E ela fala pra mim. Bebê, para de fumar. Joga o teu agora aí, Malomite! Meião, meião! Eu já tive que passar. Obra pra mim. Já até pensei em parar. Mas permaneço de pé. Fazendo alemão chorar. É... O Malomite é desguiado também. Eu de fé. Vai no comércio esse aqui. Foi de onde nós tiver. E pra quem invejava hoje aplaude de pé. É... 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 É seu. Não consigo parar. Tá doido é o dobro isso aqui. Quero me ver parir. Mas eu não vou vacilar. Hoje eu não sofro de amor. Hoje eu só vivo a cantar. De jagar no Morumbi. Isso aqui vai o Cubizerra do Palmeiras. Vai! Isso aqui é foda, ó. Agora! Eles querem me parar. É difícil me parar. Sou o Pose do Rodô. O famoso trem bala. Sou o trem da Rijó. Bora, passarinho! E aí, Vitinho Foxy? Tá comigo, garoto? Eu gosto de andar trajado. Gosto de andar perfumado. Presta e rola onde eu paro. E olha só, Patrício. Em primeira mão pra galera. E pra ter essa... Pra você que não vai viajar. Pra você que vai ficar na capital. Domingo estamos de volta aqui na mansão, viu? Surreal crocodilo pra galera. Domingo a gente tá de volta aqui na mansão, meu irmão, meu irmão! Pode crer! E o nosso brother parceiro, Fábio Nima. Tudo foi muito divino. Clébio Adriano. E a sua primeira dama. E a sua primeira dama. Comitou na base do ABC. O golfe pesadelo, né? O DJ Vitinho, Fox. Olho doido. E a toda nossa família. MC. Surreal. Pôs e do rodo. Pôs e do rodo. Eu fiz o jogo virar. Pô e outro patamar. Ouro no meu pescoço tá brilhando. Lá com a artilha, a marca da quadrilha. Pôs e do rodo em serviço não brinca. Pô, Rafael. E a toda nossa família brundessa. O jogo virar. Hoje tá toda nossa cúpula aqui na mansão. Pô e outro patamar. Eu fiz o jogo virar. Crocodilo. A resistência. Vai começar! Tá na hora do bagulho doido! Vai, 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 vai! Em nome... Jerry Abutique! É a Duke Golden. O patinho mais famoso do Brasil. Fechado com o bag do Patrese! Cybernet Telecom! A melhor internet do estado do Pará. Do meu parceiro Anderson Freitas. E a Top Sort! É a Rifa mais famosa do Brasil. A Top Sort! Em nome também de Thalia Modas. É o novo patrocinador do Bayern. Thalia Modas. Do meu parceiro empresário, o Eric Gay. Amazônia Esporte! A verdadeira paga na hora. É Amazônia Esporte! Ricardo Gidoles! Ricardo Gidoles! Homem do gás do bairro! Vai começar! Vai começar! Surreal Crocodilo! 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 Surreal! Senhoras e senhores! 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 Vai começar o verdadeiro show mais aguardado da noite! Sucesso nos quatro cantos do Pará! Do Pará! Dispensa a apresentação! A apresentação! O melhor baile O baile Apresento a vocês O baile mais desguiado do Brasil Baile do Patrece DJ Patrece E a emoção É o baile do Patrece Alô homem do baile Mostra como é que é Mostra como é que faz Aqui no Surreal Crocodilo Vai começar essa O baile tá mil graus Começar Sempre diferente Vai começar O baile do Patrece Vai começar O baile do Patrece Vai começar Vai começar Vai começar Vai começar Vai começar Toma! Fogo no parque Então Fogo no parque Então Fogo no parque Agora vem E agora DJ Índia Bravo Boa Olha o caqueado Tá no caqueado Caqueado Do sapinho Vai no caqueado Caqueado Vai Se for madrinha eu me amarro No pico Eu passo mal Tá no pico Tá no pico Se for madrinha eu me amarro No pico É É A resistência Quem tá solteiro Joga a mãozinha pra cima A torcida do Flamengo Tá aí Só sei que o Patrece Tá feliz na vida Que foi saula porcada Papai Bora pra cima E a torcida do Corinthians Tá aí também Cadê o grito das virgens O grito das sinceras O grito das gostosas Torcida do Pai Sandu Dá um grito Torcida do Remo Faz barulho E quem vai sair da mansão Muito chapado Hoje Dá um gritão Tá no Lá vai fogo E eu vou no rei Você vou no rei Ei Dá de um caqueado 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 Três, dois, um Vai, 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 vai Arrepia Dá ali, crocodilo Vai Vai, vai, vai Tá bonito Segundo por segundo E agora Liga pra quem Espera O nosso fracasso Eu vou baixar o som Eu quero ouvir bem alto Bem alto Três, dois, agora Além o que falar Eu amo você E aqui Eu não vou esquecer As noites de amor E eu vivi com você Então fica Ele não toca Ele dá aula Cabeidão ou boladão Cabeidão ou boladão Cabeidão ou boladão É o que você Tu tá louco de bala Tu tá não turma Corá, 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 corá Tu tá louco de bala Tu tá não turma Corá, 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 corá Vai Pra dançar Pra dançar E tá achando batidão Tá achando batidão Pra lá Pra cá Pra lá Pra cá e faz o caqueado, caqueado, caqueado Um, dois, três, agora Lá vai fogo, pô, pô E aí, meu amigo, galera É na onda do piribão que ela vai no pau É na onda do piribão que ela vai no pau Ela vai no pau Agora jogadera, Brasil Bota a boca, bota a cara, bota onde quiser Bota a boca, bota a cara, bota onde quiser E aí Tô fumando chá com a seda preta Pra ver se eu esqueço aquele seu chá de me Tô fumando chá com a seda preta Pra ver se eu esqueço aquele seu chá de me Vai tremendo, vai tremendo Treme, 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 treme Vai tremendo Media! Patrece! Agora! Joga! Próxima! Agora! Lá vem, lá vem, vem O caqueado da Pantera, da Pantera, da Pantera, da Pantera Toma caqueado, toma caqueado Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá Vai dançando, vai dançando, vai dançando Vai dançando, dança, 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 dança Change pantera! DJ辛ida, bravo, porra O baile que comanda, a pantera cor de rosa O baile que comanda, a pantera cor de rosa Toma, toma, toma caqueado Patreze, DJ Patreze Vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá Isso é um caqueado na pantera cor-de-rosa Olha essa vida dos balões Isso é um caqueado na pantera cor-de-rosa Barulhando todo o estado do Pará Olha o Pac-Man, olha o Super Mario É caqueado, tem tudo bem, então vai Olha o Super Mario, olha o Vidi pra Três e toca faz o caqueado Olha o Vidi pra Três e toca faz o caqueado Late coração, cachorro, late coração Late coração, cachorro, late coração Au, 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 au Bora Pitbull, vai pegar cachorra Bora Pitbull, vai pegar cachorra Pega, pega Uh, uh, uh Olha o Espírito na área Faz o caqueado, faz o caqueado, faz o caqueado Toma aqui, toma aqui, toma No batidão Já começou a putaria Vai começar a putaria Vai começar a putaria Vai começar a putaria Olha o Vogue Vai começar a putaria Youtube.com Barra Eamix CDs Ponga 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 Eu tô lhe pra esquerda Vem gingando pra esquerda Eu jogo pra direita Vem gingando pra esquerda É muito caqueado Ponga Vai moleque doido Eu dança pra caralho Só no caqueado Eu dança pra caralho Chama uma moleca Pra gingar contigo Chama ela vai A moleca Pra gingar contigo Se não tiver moleca Chama o teu amigo Se não tiver moleca Chama o teu amigo Ei Joga Vai O que pensa que eu sou O que pensou me dera Não exista Pra viver o seu amor Não vai dar zoom O foda é que você de mim não sai Vixe Danilo Vamos ver Eu peço que não me maltrate mais Pois corrompire Arrepeno tudo Eu juro que eu tentei Mas faz hora essa E é desse jeito Que a gente defuna as melhores Eu juro que eu tentei Marque e não peça Ensina eu sim Então diz Meu coração Per mais Ele sofre Sofre E pede Viz Chama por você Lá vai Just start it now And bring this motherfucker down Você é vagabundo E vagabundo Não namora Tá de vagabundo Bora Agora Agora Pará deputado Pará deputado Tá de cagueado Meu irmão Pará deputado Pará deputado Pará deputado Vem o pianinho Vem o pianinho Macho como é que é Macho como é que faz Macho como é que é Macho como é que faz Vai Bale o pianinho Na parada Na parada Vem Agora Vem É muito cagueado É muito gigado Vem comigo Vem Vem comigo Vem O baile do Patrassi É bagulho doido O baile do Patrassi É bagulho doido Bora Vem Bora Vai zucateado Zucateado Vai zucateado Vai zucateado Toma 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 E ninguém Fica parado E agora Fica parado Bora Pitbull Vai pegar cachorra Bora Pitbull Vai pegar as cachorras Pega 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 essa cachorra Joga o anzol Puxa o carrinho O Biel também Dos perversos aqui Guajé Puxa o carretel Faz como é que é E joga o anzol E aniversário do Portíssimo Joga Puxa Joga Puxa Joga Bora Júnior Bora Júnior Bora Júnior Sal Eu já tomo o grau Sal Sal Eu já tomo Vem mais uma Toma E aí meu parceiro Quinho É Se brigar O Patrícia vai pegar O que? Se brigar O Patrícia vai pegar Olha o pá Bora Pete pega Pega Pete pega Bora Pete pega 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 Os Pete Bull já tão mil graus Sem colher e dando sal Os Pete Bull já tão mil graus Sem colher e dando sal Se quiser trocar Nós toca Se quiser bater de frente Nós é Pete Bull Eu quero ouvir Esse intervalente Se quiser trocar Nós toca Se quiser bater de frente Nós é Pete Bull Onde tu tá Olha onde eu tô Olha onde eu tô Tô no baile do Patrícia Com os periquitas do setor Respeita a minha história Tá marcada no meu peito Respeita a minha história Tá marcada no meu peito Foda Luan Parceiro Luan também da Crocofib O Gene Daniel Beck De parceiro Luan O rei do óculos Bora Pete pega 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 É cagueado que tu quer 25 é Natal 31 é Ano Novo 25 é Natal 31 é Ano Novo Já 25 tô sentando pau Já 31 você senta de novo Já 25 tô sentando pau DJ It é o Bravo É cagueado Vem 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 Bora Bora no cagueado Cagueado Vai Pega 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 Vai começar Faz o cagueado Agora vem Vem Josué Toma cagueado 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 Agora Tem amores na vida Que não são pra vida É o baile É o baile Aceto Mesmo que saí da sol Aceto Me prometo Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você me viu foda-se, cê segue sendo Me chama de amor Pede Me falta que eu gosto Fudendo Ele me fez Me fez Me pega de Quatro E vem nos jeitinhos E pente Arrugado Bigodinho Fininho Assim Tu me pulou Não Baby Tu me fez Usar Baby Vai 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 Vou te empurrar gostoso Vou te empurrar gostoso Vou te empurrar gostoso Vou te empurrar gostoso Eu sei que tu é Puté Que gosta de uma sacada Fortíssimo Júnior da Pedreira Me chama de amor É de gorra Com carinho Me falta que eu gosto Fudendo escuro Porra falou Yuri da Pedreira Ah baby Me pega de Quatro E vem nos jeitinhos É só aqui que ele tem moral De meu fininho Assim Nem faz Ah baby Aquela fininha Nem faz Ah baby Essa empatinha é muita Ela vem Quer me conquistar? Quer vir Corpo do burra No corpo é só vim de do que Golder É só vim de do que Golder É só vim de do que Faz atenção no corpo do burra Que não Vai Essa música aqui ó Lá 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 Quer me conquistar? Quer vir Usar o meu corpo É só vim de do que Golder 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 É só vim de do que Que corpo sexy Modeiro É só vim de do que Horrível É só vim de do que Golder É só vim de do que Golder É caqueado, caqueado, caqueado Bola no caqueado, bola no ginado, vai É muita onda, papai Vai virar As melhores E aqui no Mansão Vale do Batera, o bagulho doido O que? É caqueado! Eu fui depois sem amor, vem pra cá sem sentimento Que o prazer é certo, se gamar eu só lamento É só uma botada, na novinha uma botada 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 Era a visão Era a visão Era a visão Agora Era a visão É caqueado, porra! É caqueado, porra! É foder com, sem amor, vem pra cá sem sentimento O prazer é certo, se gamar eu só lamento É só uma botada, na novinha uma botada Tô viciado nessa porra de fazer o taqueado Viciado nessa porra de fazer o taqueado Ela quica no barro, ela senta no barro Ela quica no barro, ela senta no barro Cara de mal, e já sabia da conduta Então você não faz a aparição Da que ele fica e na coreografia Então você não faz a aparição Da que ele fica e na coreografia E a mão! E a mão! Bade do Patreza! Bola Brasil! DJ Patreza! E aí, mulherada! Bota pra estourar, Brasil! E aí, mulherada! Deixa na batida! Deixa no batido! Deixa na batida, na batida, na batida, na batida, na batida Agora! E doida! E doida! E doida! Aprende, aprende, aprende Vem mais uma! DJ Patreza! Explodir! Brasiliga! DJ Patreza! É o baile do Patreza! Petuna! Ela me falou que carrei e vi bebida Que bala pra ficar na brisa Pra dançar! Eu falei beber e tô tomo uma palina Brasil tá desviado hoje! Vai! 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 Vem dançando! Vem dançando! Vem! Escuta, ia! Escuta, ia! Escuta E eu tenho que te avisei! Eu tenho que te avisei! Quem mandou se apaixonar Pelo aqui do DJ Quem mandou se apaixonar pelo amigo DJ Tu hipnô, LP, hipnô, LP Pra ser legal, galera Tag, tag, tag Um novo surreal Pelo amigo DJ Quem mandou se apaixonar pelo amigo DJ Hipnô, LP, hipnô, LP Pico de patria, LP Respira, furo Respira, furo Mete bala, te amo Cheirosa, te amo Mete bala, te amo Te amo, te amo Não é uma porra nenhuma Só quer extorquer meu dinheiro Tu tá doida pra engravidar, polissuco Pode comigo no pelo Mete bala, te amo Só quer extorquer meu dinheiro Só dá furo do ron Vai dançando, mulherada Solta aquele beat gostosinho Desenrola Joga de ladinho Desenrola Joga de ladinho Tá banhando, tá lançando Eu só pra bocadar Vai, joga de ladinho Vai, faz o coraçãozinho Vai, joga de ladinho Vai, faz o coraçãozinho Quebra, quebra Quebra de ladinho Vai, pega assim Vai, faz o coraçãozinho Joga de ladinho Qubra, quebra Qubra, quebra Qubra, quebra Qubra, quebra Qubra, quebra De ladinho Aí E agora Uma e meio, duas horas Elas sobem a rua da mina Já querendo É o baile O burro com a tropa do rubro Com a tropa do rubro Sábado É a festa maior O burro veio porque quis Lá em Mocacite, Mosqueiro, papai Veio porque quis O crocodilo chega em Mosqueiro E tadinho Da tropa do robô 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 Tanto sento, sento Tanto sento Deu meia-noite e eu sumi O couro tá com medo Meia-noite e eu sumi O couro tá com medo Geral, geral, geral Geral soltando fogo E eu fudendo, fudendo, fudendo Pra cima E eu fudendo Fudendo, fudendo Lá vai Fudendo e eu fudendo Cadu os canelas de bodeu Cadu os canelas de bodeu Cadu os canelas de bodeu Morro do sapo Vem pro morro do sapo Quebra tudo Tiquito, seu rock Vai Vem pro morro do sapo Ai Hoje eu quero perereca No morro do sapo Hoje eu quero xerequinha Vai No morro do sapo Raspadinha, limpinha, limpinha, limpinha Raspadinha, limpinha, limpinha Raspadinha, póker Raspadinha, limpinha, vem pro morro do sapo Quero os amiguinhos que tá de PT Se não tiver Digo aquela Nem olha pra você Entrei pra boca Pra se ligar Me peça Fala já já Agora Parateca E ela maeta demais Não me queria ir agora Quem tá solteiro Joga a mãozinha pra cima E vai Quem quer beijar na boca Joga a mãozinha pra cima também O bagulho tá doido Na moça Logo, logo, logo Deixo você louca Olha o cara de safado E aí, bandida É que hoje a noite eu trouxe uma surpresa pra você Vamos lá pro carro E aí, pissarrera do bem-gola Dentro do carro Bora, vai Hoje vai ter putaria O novo surreal Dentro do carro Patrese, Patrese O baile Senta, 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 senta E agora, e agora, e agora Senta, 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 senta Senta, 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 senta Pra valer a pena Coisas da vida Isso complica Eu vou pro baile da Colômbia Porque eu quero putaria Isso aí Lá começa de noite E só termina de dia Colômbia Baila da Colômbia Agora, agora Calma, checa Tá, chequinha Bota tudo Na novinha Calma, checa Tá, chequinha Bota tudo Se cadar o rola Eu vou te apresentar O melhor baile do Rio de Janeiro Tá aqui, ó O baile O baile do Patrese É o verdadeiro puteiro Vamos pra gaiola E agora? Que tá tudo bom Ficou de infinito Cabelei na regra Olhou pra mim Olhei pra ela Eu falei assim E é pra sentar Senta, senta Senta, senta Senta, senta, senta Vai Ai, droga Senta, senta Senta, senta Senta, senta Ai, droga Senta, senta Olha a dança No pulinho O bolso esquerdo Só tem peixe E o direito Tá cheio de onça Você vida louca Tá de passarinho Joga pra cima Que o bagulho tá duro O que? Vai, vai O que? Vai Joga pra cima Passão O bagulho tá doido Joga pra cima O rip O o o o o o o o O rip A DJ Patrese Bota esse bagulho Pra ir doida Garoto É o baile do Patrese Sacudindo Balançando Agora É mansão É fiesta Acustição O bagulho é doido Não vai Brança Brança Combinita Combinita Dá-me Cracodilo O surreal Chegou Dá-me de bag O bagulho tá doido Vem comigo Toma Patrese O baile É pra sempre É pra sempre É a família grau É Dá nem pra ver a faixa Tá todo mundo na frente Família grau do camarote Meu irmão O bagulho tá doido Joga pra cima Família grau Tá mil grau Joga pra cima Família grau Galera no camarote Galera no camarote Noidando tudo É a família grau Tem que respeitar Toma É aniversário da família grau É Aniversário da família grau Então pronto O bagulho tá mil grau Bota pra agora Esse bagulho DJ Patrese Vem dançando Vem dançando E agora Fora Brasil Gira essa cor Agora DJ Patrese Mulherada Tá na hora do brega punk Um Dois Vem dançando Joga pra cima Vem dançando Vem dançando Férias de verão É rave no baile do doze Doga e orgia Todo mundo louco Hoje Aí não dá pra passar Que eles ficam parados Aproveita o fulgo Pra sarrar no nosso rabo Aí não dá pra passar Que eles ficam parados Aproveita o fulgo Pra sarrar no nosso rabo E vai dançando E dança Que me aguja a balança Tô louca que lança Chama Que me aguja a balança E o que acontece em Vegas Morri em Vegas Me arrasta no morro Que eu te levo quase Pega 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 Então pega Vai Chora E eu tô chegando Preparar Seu coração Que eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Você vai beber Vai chorar Vai ligar Você vai beber Vai chorar Chama Eu jogo sem sentimento Eu clico sem sentimento Se se apaixonar Se eu preparar Vou sofrer Vai dançar DJ Patrese DJ Patrese É mansão daquele jeito Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai É o DJ Gugu e o Pierre E os caras tapam negócio E agora filha, vai Tu vai foder no céu piranha Dentro do helicóptero Tu vai foder no céu piranha Dentro do helicóptero Tu vai foder no céu piranha Dentro do helicóptero O top DJ do Pará DJ Patrese Que tal? Eu voltei Mas agora só pra ficar Vai dançar Porque jamais Em um momento Pude esquecer Chegou papai Vou te dar As estrelas Todas do céu Por isso vale Tentar amor Dá-lhe mansão! Ah, 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 ah Teu sorriso É sempre O meu prazer Vai lhe tentar Amor Ah, 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 ah Se de lá O amigo Luan também Do Croco Luan da Crocovip, né? E aí, Daniel O William O rei do óculos Toda comitiva Da o quê? Aqui, ó E aí? E a mais bela Luz do ar Vou levar Flores brancas Pra celebrar Por isso vale Tentar amor Ah, 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 ah Eu sorriso É sempre O melhor Desistir O passarinho Da família A pressão Ele, a primeira Dama A maiara Chachá de outeiro Também Tá comigo Pra dançar Bem agarradinho Vai É o baile O baile E não, e não E o quê? Não quero me envolver E a fantasia A fantasia Não deve existir Três Dois Vá Não vou permitir O fim Não quero um amor Assim Não vou permitir O fim Não quero um amor Assim Não vou permitir O que eu vi você Me sonho Me sonho O amigo das leis Menezes Aqui, meu irmão Me sonho Meu sonho Meu sonho É ter você Aos meus pés Pra dançar Mas nunca te humilhar Vai virar Tá demais Você não deu valor No amor Que oferecia a você E agora? O meu coração Chorou Uh Uh Pra curtir Desse jeito O que te oferecia Eu jamais Oferecia a ninguém O mais louco E lindo romance Que já existir E você Você brincou Com os meus sentimentos Justo eu Que só queria Te amar Pai do patrese Bagulho doido Eu sempre amava Vocês Você me perder Não deu valor Em mim E a família Grau Tá bagulho doido Meu irmão Não vou mais chorar E não 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 vale a pena Ter você E agora? Mas vou encontrar Alguém 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 que vale a pena DJ Patrese E você? Aí você vai saber Tocando tudo Meu irmão DJ Patrese Sei que quando eu me for Você vai chorar Te liga Porque eu vou para sempre Pra não mais voltar Mais uma vez Vou levar nos meus lábios O gosto do beijo E o calor do teu corpo E a noite de desejo Que a gente passou E a gente se amou Você está dividida Eu posso entender Olha, tá chegando Aniversário do nosso produtor DJ Paulinho, meu irmão Arena Park É o nome da emoção É igual assim, né? Setor do Paulo Então pronto Tá chegando em agosto Aniversário do Paulinho Paulinho Não chore mais, meu bem E não chore mais, meu bem Vem! O homem do baile está aqui, papai Quando você falou que ia me dar E tem Fabrício E a vai bilhoteira Eu insistia chorar Sem ter direção para viver E o quê? Nunca imaginei que ia sofrer assim Sem você perto de mim É duro, mas vou ter que aceitar Tentar um novo amor Ser feliz por onde eu vou Patrese Patrese Por que em algum lugar poder te amar Eu vou Sair E com você ouvir O som do menino Ouvir A convida Pronto Detona Como o mado e o irmão Viajando Nessa Kombi Que é o show Que o povo consagrou É a paixão da galera Tocando para mim Meu amor E toma, 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 toma Tocando para mim Essa aqui é a quinta Quantos sem limites Foi com você que encontrei A resposta para amar Não, não vou, não vou deixar Meu amor Escapar E agora que encontrei Todo amor vou te dar Vai virando, vai virando Acelerando Acelerando, vai Acelerando Foi bom te amar Não consigo esquecer os beijos seus Tais noites de amor Você me deixou De um jeito que não dá pra aguentar Assim dói demais Assim dói demais Lá vai Nunca pensei que pudesse existir Um sentimento tão forte assim E é por isso que eu te peço Amor, não me deixe assim Você Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai Como vou te esquecer Se tudo me lembrar Se tudo me lembrar você Bota o ponto, vai Tudo que a gente viveu Não sei se pra você valeu Pra mim foi bom Ainda escuto sua voz Sussurrar Que é só meu Um amor tão puro Vivemos Será Que se perder E aí, Adriano Equatorial Dá um chega aí no palco Rapidinho É você A tua galera, meu irmão Conhecer Ele tá namorando pra ir Deixa ele ir pra lá Diga, sabe Tanto me faz Alô, Kleber Vem 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 Tá pertinho De você Muita serrada na tela Um sonho lindo Calhido Tão lindo 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 Amor E as marcas E na batida Bora, bora Olha só Olha só Quem diria Quem diria Eu de Camaro Dentro da periferia Tão 10 mil no bolso Rodia O bagulho tá doido Vai, vai, vai Ela veio quiete E hoje eu tô fervendo Ela veio quiete Hoje eu tô fervendo Quer desafiar Não tô entendendo Mexeu, mexeu Vai, vai, vai Volta a caixota dentro Vai Dá de um cateado No jingado Vem pra cima Vai Vai de periquita Que saudade Da minha ex Que saudade Da minha ex Então ela não tem caô É todo dia Toda hora Viajeira de macaco É de tentada Que elas gostam É no escurinho Que elas ficam louco Olha o grogo E se o crocodilo Te morder Tu fica doida Imagina então Você dentro do meu carro Nós dois no escurinho No banco do meu Quando eu mandar A putaria Vai, a putaria Vai, a putaria É o cabo da batalha Ei, ei No chão É o cabo da batalha No chão Rebola pra fora Rebola pra frente Tá gravando? Tá gravando? Então grava Então grava Ela me mamando 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 Então grava Ela me mamando Me mamando Me mamando DJ Patreze O baile Vai matar outro Com isso aí Aniversário do fortíssimo Junho da PD O comandante Leandro dos humildes A Heloísa A Rosália Silva O sabido dos balões Tá errando Isso aí O sandox cheio O mascote Os polêmicos Fala comigo Me tranquei em casa Até passar Uh Medo de sofrer Por me apaixonar Preparadinho Após essa aqui Me visita toda noite Entre os presentes Que agora me confundem Patreze O sandox que É A A A A A A A A E aí